Olá, eu sou a Carla Precioso, editora da revista Ana Maria, e tô aqui de volta pra gente dar início a uma série de receitas pra lá de especiais. Mas especiais não porque são caras, difíceis de fazer, com ingredientes rebuscados, muito pelo contrário. Especiais porque, além de deliciosas, super práticas e o melhor, mega econômicas. E o eleito da vez hoje é o quê? É um ingrediente queridíssimo da família brasileira. O arroz. Aquela sobra de arroz. A gente vai te ensinar aqui como reinventar o arroz e arrasar na sua casa. Bora aprender comigo? Vou te falar os ingredientes. São básicos, são simples, eu até acho que você tem tudo em casa. O que a gente vai precisar? Claro, a estrela principal, o arroz já cozido, pode estar frio. Mussarela ralada. Salsinha bem picadinha. A gente vai precisar também de presunto em cubos. Por que cubos? Ele dá uma textura melhor quando misturado com o creme que a gente vai preparar, tá? Na hora que eu estiver fazendo, eu te dou mais algumas dicas. Cenoura bem ralada, mas ralada no ralo grosso. No fininho, ela vai sumir no prato. Sal e pimenta do reino moída a gosto. Queijo parmesão ralado. Requeijão cremoso. Leite. Ah, leite integral, gente. Tem uma coisa aí, ele precisa de teor de gordura, tá? Então tem que ser com integral. E dois ovos ligeiramente batidos. Que eu já vou fazer isso pra você ver. É literalmente ligeiramente batido. Não pode fazer muito a ponto dele espumar. É só pra misturar. Até porque nós vamos bater no liquidificador. Simples, não é não? Eu tenho certeza que você tem tudo isso em casa e vai dar pra você fazer esse prato hoje. Vamos começar o nosso preparo? São duas etapas super rápidas. A primeira, liquidificador. O nosso amigo liquidificador. O que que a gente vai bater aqui? Deixa eu pegar uma colher. Primeiro os líquidos, né? Despejo o leite. Os ovos que já foram ligeiramente batidos com um garfo. O requeijão cremoso. Aproveita tudo, hein, gente? Porque isso dá um sabor no prato inconfundível. O queijo parmesão ralado. O sal, a gosto. Eu coloco duas pitadas, porque já vai o queijo parmesão ralado, que teoricamente já é salgado. Mas depois, no finalzinho, você faz aquele teste. E a pimenta do reino também moída. Uma pitada, só pra dar um saborzinho. Uma pitada e meia. Ingredientes no liquidificador. Hora de bater. Dessa praticidade, gente, eu não vivo sem liquidificador. E pra essa receita, é fantástico. E olha a praticidade dele. Bora lá. Batemos os ingredientes bem rapidinho, só pra misturar. Até porque são todos líquidos, então é muito rapidinho. E a gente vai pra segunda etapa da receita, que é mais rápida ainda. Deixa aqui a mistura, e a gente vai fazer uma nova mistura, com os ingredientes secos. No refratário, aí isso é importante, que é um refratário que possa ser levado ao forno, tá? Porque depois daqui, ele vai gratinar. A estrela da vez, o arroz. Distribui pelo refratário, toda a sua porção de arroz. Não sei vocês, mas eu amo arroz, gente. Até puro. Agora imagine assim com essa mistura. Faz que você vai arrancar suspiros aí na sua casa. Vamos agregar os outros ingredientes e vamos misturando aos poucos, aqui mesmo, no refratário. A cenoura. Já meio que espalha. Porque na hora de misturar, de agregar com arroz, fica mais fácil. Uma dica. Coloca os ingredientes um por vez e vai misturando aos poucos, porque isso facilita a sua vida. Dá uma misturadinha, pra nós agregarmos os outros ingredientes. Isso é só pra poder misturar de forma por igual. Eu já diria que assim tá delícia. Mas vai melhorar. Vem com presunto em cubos. Aí eu vou reforçar o que eu disse lá no início. Por que cubos? Pra ele dar uma textura. Uma, digamos, crocância no prato final. Se você faz ele raladinho também, ele acaba ficando na mesma textura da cenoura e não é muito agradável ao paladar. É legal ter essa mistura de densidade dos ingredientes. Novamente, dá uma ligeira misturadinha só pra agregar mesmo e ficar por igual. Assim, todo mundo na hora de servir, pega um pouco de cada ingrediente. A mussarela ralada, total também, a gente vai espalhar e misturar. Essa é legal ralada, por que essa? Porque essa vai ao forno daqui a pouquinho e ela vai gratinar e derreter. O queijo precisa derreter. Se ele tiver em cubos, você não vai conseguir esse processo. Misturo de novo. Gente, sabe o que eu acho legal? Você quase nem suja a louça também. Olha a praticidade. Liquidificador é facinho de lavar. Um, dois. Um refratário depois, um, dois. Nada, não é bárbaro? E a gente vai salpicar a salsinha bem picadinha. Misturar também. A gente dá uma quantidade aí, mas vai muito do seu paladar. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Então, na salsinha, o único ingrediente, você fica à vontade pra ver se a quantidade é boa pra você ou não. Quero mais, quero menos. Tudo bem. Nós vamos agregar a mistura do liquidificador. Tá ali, prontinho, espelhando a gente. Tá bonito já, não tá? Tem uma cor, isso é legal. Misturar dos ingredientes sólidos. Bora pegar a mistura do liquidificador e despejar aqui no refratário. Vai agregando uniformemente, espalhando mesmo. É um líquido, não se assuste, é assim mesmo. É isso que vai dar cremosidade no arroz no final do processo, quando ele sair do forno. O arroz é rico em amido, né? Então, ele solta um pouquinho do amido quando aquece, que vai fazer com que ele fique mais cremoso. Esse líquido vai encorpar um pouquinho mais. Toda a mistura. A gente só vai dar uma ajeitadinha aqui. Teoricamente, o arroz já absorve. Mas como algum ponto, às vezes, entra um pouquinho mais de líquido e o outro um pouquinho menos, dá, assim, uma ligeira misturadinha de novo, pra agregar esse líquido todo. Ó, aqui na pontinha, por exemplo, fica um pouquinho seco, mas o líquido tá todo ali embaixo. Fica bem de olho no tempo do seu forno. A gente vai dar uma média de 20 minutos, mas não necessariamente isso. É o tempo pra o arroz ficar bem aquecido e o líquido bem encorpado. Daqui pro forno, do forno, pra sua mesa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto